Pessoal, hoje vamos conhecer essa casa no Terras Alfas 2, em Sandor Canedo, casa de alto padrão, excelente localização dentro do condomínio, casa com acabamento além de lindo, muito bem construída, casa zerinha, já completa em iluminação, o projeto de jardinagem já também completinho, muito bacana, os revestimentos muito bonitos, tem uma sacada do quarto, que também deu todo um charme, são quatro vagas de garagem, sendo duas cobertas e duas descobertas, a arquitetura da casa, gostei muito, a arquitetura bem moderna, linhas retas, contemporânea, bastante entrada de luz natural, pé direito altíssimo, eu gostei muito também dessa porta, porta, essa porta tem 6 metros de altura, porta muito bonita, toda nas esquadrias pretas, que também dá um charme para casa, muito bacana, e olha essa sala, que linda, já completa em iluminação, nesse pé direito duplo maravilhoso, já com os luzes, luzes de muito bom gosto, luz, iluminação embutida na sanca, essa escada é um charme à parte na casa, ela é flutuante, escada muito bonita, com esses guarda-corpos de vidro, que também fica bem sofisticado, aqui a nossa saída e entrada das garagens, olha o lavabo, que lindo esse lavabo, olha o revestimento da parede, que lindo, essa pedra negra ficou sensacional, essa pia completa, de parede a parede, também ficou muito bacana, pia embutida, show de bola, muita vidraçaria, bastante entrada de luz natural e ventilação, você fechou aqui, show de bola, aqui nós temos uma integração maravilhosa, entre cozinha e uma baita de uma cozinha, com a sua varanda gourmet e a sala, olha o tamanho dessa cozinha, metais de altíssimo padrão, mais entrada de luz natural, aqui nós temos uma dispensa, que tem uma escada que vai até o sótão, para você guardar bagunças, é um bom espaço. Nessa porta, é a área de lavanderia, é um bom espaço, bem reservado, as suas visitas vão chegar e não vão se deparar com bagunça. Eu gostei que esse construtor, ele já entrega com as iluminações, já completinhas, inclusive com os lustres. Esquadrias pretas, e olha essa integração. Abriu, está integrada com o seu gourmet, um bom gourmet, metais maravilhosos, churrasqueira, com esse revestimento belíssimo, e tem banheiro, e aqui também tem ponto de ar-condicionado, porque se você quiser fechar aqui, seu gourmet fica climatizado. Aqui tem o lavabo feminino, e o lavabo masculino. Lavabos, lavabos não, banheiros completos, eu não tinha percebido, mas tem ponto para chuveiro. Bons lavabos, aqui no fundo, temos um bom espaço no gramado, com uma ducha, bastante iluminação. Olha a fachada do fundo, que bonito. Ali nós temos a sacada de um dos, das suítes. Pé direito muito bom, até aqui o pé direito não é duplo, porém é um pé direito alto, já dá uma sensação agradável, não tem aquela sensação de claustrofobia. Esses janelões, até o teto também, ficou muito bacana. Essa escada ficou maravilhosa. Teve bastante investimento em esquadrias, para iluminação. Olha a vista que você tem, daqui de cima, só o tamanho dessa janela. Que magnífico, iluminação de sobra, muita iluminação. Casa muito bem iluminada. Uma suíte, banheiro muito bom, largo, com bons acabamentos. E uma sacada, para frente do imóvel, para frente da fachada. Olha que delícia. Local bem ventilado, muito gostoso. Esse parapeito, esse guarda-corpo de vidro também, fica bem sofisticado. Olha, todas as esquadrias pretas. Olha esse lustre, que lindo. Aqui temos mais uma suíte. Janelão bem largo também. Todas as suítes têm um bom banheiro. Todos os rodapés embutidos. Olha esse porcelanato, que lindo. Não é aquele porcelanato padrãozão comum, brancão. É um porcelanato com um tom um pouco mais diferente. Ficou muito bonito. E mais uma suíte, que é a suíte principal. Suíte um pouco maior. Dá para colocar uma cama super king aqui, tranquilamente. Sobra muito espaço para circulação. Já com bastante iluminação também. Esportes, iluminação LED embutida. Dois rasos na sanca. Aqui nas laterais também. Bastante sanca com iluminação embutida. E a sacada da suíte master. Que já é para o fundo da casa. Gostei muito desse condomínio. Um condomínio bem agradável. Temos closet. Um bom closet. E o banheiro. Com pia dupla. Revestimentos. Bonitos. Banheira. Chuveiro duplo. Banheira bacana. Tem um nicho aqui também na pedra. Casa bem agradável. É isso aí pessoal. Se vocês gostaram dessa casa. Quer agendar uma visita. Tem interesse. Entre em contato comigo. Que vamos fechar esse negócio. E você que não se inscreveu. Por favor. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Aquelas coisas todas. E me acompanhe para os melhores móveis de Goiânia e região. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.